E por causa do Brasil, pipa, cadê esse cartão aí com mais um vídeo, vamos falar do Bradescar Esse cartão aqui pessoal, o novo já tá pedindo já, viu? É, e aqui ó, apareceu até o valor da noidade, né? Eu pensava que ia aprovar, sentei o dedo ó, e a manteiga derreteu Então quer dizer que aquele macete que eu fiz, do seu descartão, aqui não rolou não, tá vendo pessoal? Aqui ó, enviei documento, foto, tudo mais, e negou Não sei se é porque aprovou muito, né pessoal? Mas aí ó lá, tá vendo aí pessoal? Mesmo com o valor da noidade do cartão, é, o macete aí derreteu aqui nesse cartão novo da C&A Prato Né pessoal? Vou falar também, hoje tô nesse vídeo do Nubank É, tem escrito aqui o nome da fera, é, deixa eu ver Rapaz, saiu de 2.400 pra 25.088 reais Até agora, foi o maior limite que eu vi em cartão de crédito Nunca vi um limite desse no Nubank não, viu pessoal? Vocês já viram? Eu tô até aqui de queixo caído Um limite, um amigo, Dave Barreto É, Dave Barreto Parabéns Dave Vinte e cinco mil e oitenta e oito no Nubank Isso é cartão de crédito, nem presta não, viu? É cartão de crédito Veja aí, já, 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 até ajustou o limite Então, pra você que pensou que o Nubank tava morto Eu também, eu mesmo que foi um Pessoa que o Nubank nunca mais ia ressuscitar E pra você ver aí Que ele, é, aumentou Para 25.088, né pessoal? Veja aí, ó 25.088 limite Aumento de limite E é pra descraer, pessoal O meu é tudo normal, meus cartão, viu? Não sumiu nenhum Tudo no aplicativo E hoje apareceu, foi outro aí Da CIA Com limite de oitocentos de conto, né pessoal? Então, o macete aqui Que quando aparecia no entanto aprovado Aqui derreteu E aí, ó Não foi dessa vez, de momento Seguimos de aprovar A situação do cartão de crédito Bradesca Visa Platinum Eu no beco, eu fiquei impressionado Com esse limitaço aí Era 2.250 Foi pra 25.088 O meu já tá com quatro anos Desde 2019 E nada de crédito De aumento, né, aliás Pessoal, daqui a pouquinho tem mais vídeo Tem novidade no canal do povo Pipoco dos Cartões Inscreva-se no botão preto E senta-lhe no like E até o próximo vídeo Comenta em dia C Pra não esquecer Todos inscritos Vocês aí Obrigado pela audiência Família Pipoco dos Cartões Vem, tchau, 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 tchau